Tá só um pouco amassada a camiseta, só um pouquinho só. E fala aí rapaziada, eu sou o Tise, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas contratações de alguns times aí de Portugal pra próxima temporada. Contratações que me surpreenderam, mas calma aí que a gente já vai conversar. Antes queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você curte futebol, então você tem que ter esse aplicativo agora baixado no seu celular. Pra você ficar sabendo dessas contratações, acompanhar seu time favorito, sua seleção, seu campeonato, tudo pelo seu celular, não precisar ficar pesquisando. Então baixa aí, primeiro link na descrição é o OneFootball, é de graça, pega o S-Android e o aplicativo tá totalmente novo. Então baixa aí ó, primeiro link. Bom, agora que você já tá com o OneFootball, vamos conversar um pouco sobre essas contratações aí, cara, que tá... Tá pegando fogo, bicho. Bom, primeiramente, eu não vou falar sobre todas, todas mesmo as contratações de Portugal, eu só quero conversar sobre as mais relevantes. Provavelmente houveram muitas contratações dentro do mercado nacional aí, tipo, o Porto contratar alguém do Portimonense, o Benfica contratar alguém do Vicente. Tipo, essas contratações sempre acontecem. Então essas contratações de valor menor, que não tem muita relevância, assim, eu não vou tá comentando, vou comentar mais as que movimentou o mercado aí, que gerou notícia e tudo mais. Que são no caso de três times, que é a do Benfica, o do Vitória de Guimarães e do Braga. Então primeiramente vamos começar pelo do Braga, uma contratação que eu não tava esperando, na real eu tava esperando que o Nico Gaitan, que foi contratado pelo Braga, fosse pro Benfica, porque o cara é, tipo, ídolo no Benfica. Então, assim, achei uma contratação muito de peso, apesar da idade já do Nico Gaitan, já não é nenhum novinho, já não tá no auge, mas ele tem nome, ele jogou muito, fez história em Portugal pelo Benfica, então eu acho uma baita de uma contratação pro Braga. Fora o técnico, o Braga contratou também, que o Flamengo queria, mas ele preferiu ir pra Portugal pro Braga. Então, assim, além do técnico, eles contrataram o Nico Gaitan, que é um nome de peso sim, é um nome de peso sim. Eu fico muito feliz que o Braga tenha contratado ele, porque eu acho legal que esses outros times de Portugal também tenham nomes de peso neles. Porque, assim, eu prefiro que o Campeonato Português se torne futuramente um campeonato mais... seguindo mais o rumo de uma Premier League do que, tipo, um Campeonato Francês, que tem dois, três times com jogadores fortes e o resto tudo jogador fraco, sabe? Fraco que eu digo jogadores que não têm tanta qualidade igual o dos times grandes, tá? Eu não quero desmerecer ninguém, por favor, não pensa isso. Então, assim, eu fico feliz que esses outros times tenham contratado, estão contratando jogadores, pra que o Campeonato seja mais concorrente, sabe? Tenha mais concorrência, porque assim fica melhor. Então, foi uma baita de uma contratação o Nico Gaitan, o novo camisa 10 aí do Braga. Eu não sei se ele já estreou pelo Braga. Eu vou tentar ficar um pouco de olho pra ver como que ele vai se sair... Nossa, isso aqui, mó tona, bicho. Pra ver como que ele vai sair no Braga, tá? Mas foi uma baita de uma contratação. E aí, cara, o Vitória falou, mano, o Braga contratou o Nico Gaitan, a gente tem que sair no mercado, meu parceiro. Tem que sair, né? E aí, recentemente, não sei se foi ontem ou hoje, ou antes de ontem, eu acho que foi ontem, na verdade. O Vitória anunciou a contratação do Ricardo Quaresma, mano. Do Quaresma, cara. O Vitória... Mano, que da hora, velho. Que da hora, da hora demais. O Braga contratou o Nico Gaitan, é o Vitória. Então tá bom, vem, Quaresma. Você é nosso. Você é preto e branco agora. Cara, uma baita de uma contratação muito... Também é o novo camisa 10 agora do Vitória. Cara, que fantástico. Eu gosto muito do Quaresma, eu gosto muito do futebol dele. Infelizmente, ele tava lá no Besiktas, não é um futebol muito que dá pra acompanhar o turco, né? Aí depois ele foi pra um outro time, que eu não sei se foi... Eu não lembro pra que time que ele foi, foi um time mais... Também de outro país. E agora ele voltou pra Portugal. Legal, porque ele voltou pra casa dele, né? Pro país dele. E eu espero que ele jogue muito pelo Vitória. Porque eu gosto muito do Quaresma e gosto muito do Vitória de Guimarães. Então eu espero que essa combinação dê muito certo. Eu não vou falar sobre valores nem nada, porque eu não fui atrás de saber quanto que o Braga ofereceu pro Nico Gaitan. Ou o Quaresma, contrato. Nada. Eu só quero conversar sobre a contratação, tá? Não vou falar sobre detalhes de cada contratação. Mas agora o Quaresma, o novo camisa 10 aí do Vitória, cara. Que contratação fantástica. Tinha times no Brasil que estavam especulando ele. Tinha times de Portugal que estavam especulando ele. E aí ele foi pro Vitória. Então parabéns pela contratação muito foda. E pra finalizar, eu queria conversar sobre as contratações do Benfica. Eu sei que o Sporting fez uma contratação de um técnico maior caro antes da parada. Eu não sei se ele contratou alguém, tipo, relevante agora. Depois eu não vi nenhuma notícia. O Porto também, ele manteve as peças do time que é atual campeão. Então é um time muito forte. Manteve as peças. Eu sei que contratou alguns jogadores de times menores. Mas nenhum, assim, jogador que gastou milhões, milhões, assim. Então eu não vou falar sobre nenhuma contratação desses outros times, tá? Então eu vou falando sobre o Benfica, cara. Que fez algumas contratações antes da parada, antes de acontecer tudo. E já tinha contratado antecipadamente o Pedrinho do Corinthians. Pagou alguns milhões por ele. Que não é nenhum jogador que já tá, tipo, no auge. Mas é uma promessa e uma aposta do Benfica que gastou um dinheirinho bom. E agora, depois que voltou tudo, que contratou o Jorge Jesus, que já é uma baita de uma contratação. Atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Vamos, contrata ele e já traz o Everton Cebolinha. Que, cara, jogava, joga muito. Jogava muito no Brasil. Jogou a Copa América. Jogou muito bem a Copa América. Foi campeão da Copa América com o Brasil. Contratou o Vertogen. Acho que é assim que fala, né? O zagueiro que já foi do Tottenham. Eu não sei que time que ele tava antes de ser contratado. Mas ele já foi do Tottenham. É um baita de um zagueiro. E contratou o Waldschmidt. Sei lá. Não sei pronunciar, mas eu não conheço esse jogador. Então, vou ser sincero. Eu já não sei muito bem sobre ele. Eu sei que contratou um outro jogador do Brasil. Acho que do Fluminense. Mas eu não lembro o nome dele. Já não é uma contratação bombástica. Mas essas foram as mais bombásticas do Benfica. Que parece que tá montando demais. Tentou contratar o Cavani. Eu sei que teve uma divergência aí de negócio. Acontece, né? Acho que o Cavani queria uma coisa. O Benfica queria outra. E no fim não aconteceu nada. Mas ainda tá especulando algum centroavante, algum atacante pro Benfica que o Jorge Jesus quer. Pelo visto. Agora não sabemos se vai realmente o Benfica vai contratar mais alguém ou não. Eu fico muito feliz com essas contratações. Principalmente dos outros dois times. Do Braga e do Vitória. Porque são times que geralmente não tem nenhum jogador de peso. De nomezão. E agora eles tem dois jogadores. Dois camisas 10 de peso. Que já estão mais velhos, sim. São jogadores que já passaram o auge. Mas são bons jogadores que, cara. Apesar da idade. Eu sei que vão entregar um futebol ainda muito bom. E não é isso, galera. Espero que o Campeonato Português fique cada vez mais forte. Como eu falei, eu não vou falar sobre todas as contratações. Sobre contratações menores. Porque senão também não ia dar pra eu colocar tudo em um vídeo. Mas espero que vocês entendam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra gente conversar um pouco sobre o Campeonato Português. Fazia tempo que a gente conversava. E vamos acompanhar pra ver o que vai acontecer com esses jogadores aí, né? Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir nas redes sociais. O Unifutebol também tá na descrição. E tchau.